O segundo grau, como disciplina opcional, o Tupi-Guarani. Isso foi aprovado só no Rio de Janeiro. Conselho Estadual de Educação. Agora nós vamos fazer o atentativo de ampliar, só para o segundo grau, mas ampliar nas faculdades, nos cursos neolatinos. Você sabe como é que se diz muito obrigado em Tupi? Não, a minha parte, o meu estudo não é especificamente linguístico. Só sabe. Mas eu vou dizer então algumas coisas que eu sei para não parecer assim. O de ignorante, né? Não, você não é ignorante absolutamente. Agora, de Tupi... Quer ver? Olha aqui. Quer ver? Vamos dizer. Pai, tuba. Pai é tuba. Papai, tubi. Mãe, si. Mamãe, ai, si. Não, ai. Miril, curubi. Curubi, eu sabia. Agora deixa eu ver se tem aqui. Obrigado, peraí. Você vê se é por acaso. Esse é só de latim para... Para... De Tupi para português. Ah, é de Tupi para português. É, mas tem o inverso. Eu não tenho. Mas tem, tem alguns... Mas tem alguns, alguns dicionários que fazem... Eu tentei de algo comprado, mas não consegui. Não deu certo. Não deu certo. Bom, eu quero agradecer a presença do professor Bairro Antônio, que veio aqui apagado pela Lenilda, para nos explicar exatamente o que era esse projeto. Muitíssimo obrigado, Joaquim, pela presença. E o seguinte, é dizer que é opcional. É opcional. É, assim não. Até amanhã. Amanhã eu sou capaz de chefe entrei já. Tiraram o inglês. Pronto. Não, e não é isso. O professor Bairro conseguiu tirar o inglês? Você perdeu o pico ali. É, assim não é isso.